Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Tô subindo lá na igrejinha, ó! Que eu acho que foi a igreja que foi a rezada primeira missa aqui no Brasil. E eu tô subindo lá, eu fui pela ladeira, mas não deu coragem. Aí tem aqui que é pela escada, eu vou ver se... Ah, uma escadaria! Vamos ver se dá coragem de subir, tá? Pra quem já subiu aquela escada lá de Lamego, né? Se você não viu o vídeo, foram 600 e tantos degraus que eu subi e desci. Agora vamos ver se a gente encara essa daqui, tá? Bora lá? Olha isso, gente! Olha isso! Vamos ver se a gente sobe e senta histórico. Vamos dar uma lida aqui primeiro, peraí. Olha, gente, isso! Mas pelo menos eu acho que a escada cansa menos do que ladeira, né? Vamos ver. São grupinhos de sete... Olha essa vista! Seis, sete. Degraus, dá uma pausa. Gente do céu! Eu me meto em cada uma, né? Leca! Ai, gente do céu! Muito cansativo! Ai, calor! Tô na metade do caminho, ó! Sentei aqui um pouco pra... Ai, tomar um fôlego! Ó, uma balsa lá, ó! Não sei pra onde que vai. Se tá com o carro... Bora mais um pouco. Pera! Bora! Bora subir! Ui! Ah, já tá ali, ó! Pertinho! Mais fácil pela escada, viu, gente? Do que a ladeira. Ou de carro, né? Se você vier de carro... O problema é que aqui, em Cabralha, não tem Uber. Só tem táxi, se você achar, o moço falou. E moto táxi. Mas... Cara, minha perna tá doendo. Pera aí. Ó, gente, que coisa mais linda. Tem um guia de turismo ali. Ó, a igreja tá tendo missa, ó. Mas eu acho que não é a igreja que teve a primeira missa também, viu? Primeira missa foi lá em Porto Seguro, viu? Esse é o outro lugar pra tomar uma água, gente. Que passa subidinha foi pra acabar, viu? Ó, que coisa mais gostosa. Olha, que gostoso, gente. Vê se naquele quiosquezinho, ele tem água pra vender. Olha que lugar. Maravilhoso. Uma paz. Só que uma sede também. Vamos ver se tem água ali, pera aí. O moço me falou. Essa igreja, então, é a primeira igreja do Brasil. Igreja Nossa Senhora da Conceição. A primeira missa foi rezada em coroa vermelha. Primeira missa rezada por... Por quem que foi, né? Por Coimbra, né? Não lembro. Uuuuh! Ah, que delícia, gente. Então, aqui foi rezada... Aqui é a primeira igreja do Brasil. Igreja Nossa Senhora da Conceição. A primeira missa foi rezada em coroa vermelha. Vamos ver se eu consigo ir lá, tá? Vamos ver o que são essas ruínas aqui. Ruínas... Desconhecida. Ruína desconhecida. Olha. Pessoal fala que eu não sei falar das coisas, mas tem muita gente que não sabe também, ó. Elementos arquitetônicos do século XVIII. Ruínas no meio da paz. Gente, aqui tem um cemitério, ó. Atrás da igrejinha. É isso, gente. Subi aqui. Então, essa foi a primeira igreja do Brasil. Não tem quiosque aberto. O governador decretou aí fechado tudo, né? Mas suma embora, então, porque eu tô com sede, né? Caraca, ela escada de volta. Bom, com a boa missa, gente, acho que eu posso entrar aqui pra filmar, né? Rapidinho aqui. Pra mostrar, então, a igreja Nossa Senhora da Conceição. Primeira igreja do Brasil, gente. Bom, gente, então, o vídeo de hoje foi esse aqui, olhando esse visual fantástico aqui da primeira igreja do Brasil. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio. Agora eu vou fazer a descida ali na escadaria de novo e ver se eu encontro uma água. Eu tô morrendo de sede. Deixo um grande abraço pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Bora, gente. Bora e bora. Deixar a água, porque sem água a gente não vive, né? A gente vive sem comer. Mas sem água tem como, viu? Bom, disse que a subida, descida, todo santo ajuda, né? Subida é que a coisa muda. Quando eu já subi, agora descida, santo ajuda. Vamos lá. Aqui é o cais, gente. Olha essas casinhas bonitinhas, ó. Tá fechando. A rua do sosseco, ó. É o sosseco, ó. Vê, catamarã. Vê, catamarã. Camarã. Vê? Passei o panorâmico, ó lá. Olha só o Cabralha. Não tá tendo, né? A academia. Ó, até Cabralha tem academia. Belmonte não tem. Tem uma academia lá pra eu poder ir, né? Pelo menos. Fen pessoas. Um. E aí